Olá pessoal, boa tarde! Está começando o Bate-Papo Esportivo aqui na tela da sua TV Horizonte. E hoje, duas entrevistas muito especiais para vocês. Primeiro, o assessor de imprensa do Atlético, Cássio Arregui. E depois, o goleiro Fábio do Cruzeiro. Vamos conferir! Olá pessoal do Bate-Papo Esportivo! Estamos aqui no Atlético hoje, Cidade do Galo. E vamos conversar nada mais nada menos com o assessor de imprensa do Atlético, Cássio Arregui. Cássio, seja bem-vindo! Afinal, muita história para contar desde 2004 na Atlético. É, desde 2004, primeiramente um abraço para todo mundo, telespectadores. TV Horizonte é a TV que eu trabalhei um bom tempo e comecei minha carreira jornalística no esporte na TV Horizonte. Tenho muito boas lembranças de lá. Desde 2004, cara, saí da TV Horizonte para cá. Fazia o programa de esporte na TV e fui convidado pelo Domênico para vir trabalhar na assessoria de comunicação. Dá para poder montar um filme então e esse filme teriam mais lances positivos, mais alegria ou mais tristeza? Cara, teve muito momento bom. O problema é que os momentos ruins, às vezes, eles marcam mais, né? A gente parece que tem um sentimento maior na derrota do que na vitória. Muitas vezes isso é uma coisa do comportamento humano, né? Mas eu não posso me queixar de que nós tivemos muitas coisas bacanas, muitas coisas legais aqui. Não necessariamente em função de conquistas de títulos, né? Mas coisas legais no dia a dia, inclusive acompanhar todo esse crescimento do Atlético nesse período que coincidiu da época que eu entrei. Que foi a época de estruturação maior do clube internamente na parte da comunicação, na parte gerencial mesmo, na parte do futebol. Eu acompanhei todo o processo de transformação do CT do Atlético nesse complexo que é hoje, que é a cidade do Galo. E isso é uma coisa que dá uma satisfação muito grande a gente acompanhar todo esse processo. Os títulos que vieram, as vitórias que vieram e aqueles momentos ruins que a gente até fala assim, ah, tem que esquecer. Mas a gente acaba lembrando porque em todas as situações a gente tira alguma lição. Vamos lembrar então de um momento ruim que foi logo, pouco depois que você chegou, que foi a situação do rebaixamento do Atlético. Isso, como é que foi dentro do Atlético, vamos dizer, na parte funcional do clube, não no campo, na parte funcional. Teve um impacto grande? Teve, teve um impacto muito grande. Porque eu entrei em 2004 e, poxa, em 2003 teve aquela campanha vitoriosa do nosso rival. Um campeonato que a gente fez um campeonato bom no Atlético. E quando a gente entrou no ano de 2004, havia uma expectativa muito grande de melhorar a campanha que a gente tinha feito em 2003, que a gente perdeu uma vaga na Libertadores já no final do campeonato. Então a expectativa era muito boa. Só que foi uma época também de reformulação de grupo, de elenco, a situação financeira não era das melhores. E acabou que a gente fez um ano de 2004 muito ruim. Teve um campeonato mineiro que eu ainda não estava no Atlético, que a gente perdeu a final contra o Cruzeiro. Foi um jogo que teve uma confusão enorme do Cris com o Eduardo, o goleiro. E eu nunca vi tanta briga no campo. Eu estava como repórter nesse dia. E logo em seguida eu vim trabalhar no Atlético. E começamos o campeonato brasileiro com uma expectativa muito boa. E encerramos o ano de 2004 com a vitória sobre o São Caetano na última rodada, livrando do rebaixamento. E foi assim... Poxa, eu pensei, pô, meu primeiro ano já... O Atlético nunca tinha passado por uma situação igual àquela, já no meu primeiro ano. Mas eu pensei, bom, isso serve de lição. Em 2005 a gente entra bem e vamos ser campeão, né? E em 2005 a expectativa era muito grande. Era uma expectativa com o Tite. E aí o Tite não veio no início do ano. Continuamos com o Procópio. Perdemos na semifinal do Mineiro. E aí o Tite veio. E vieram algumas contratações de nome, alguns jogadores interessantes. E a gente pensou, pô, esse ano vai. Esse ano nós vamos. Seu 2005, o Marques voltou do Japão. Lembra? É. O Marques chegou, teve um jogo contra o São Caetano, que ele já chegou na reestréia dele, já fez um gol. Então, perdemos o jogo. O São Caetano também tinha um time muito bom na época. E aí o campeonato começou a degringolar. O Tite saiu, entrou o Marco Aurélio. Continuamos perdendo. Perdemos o jogo do Fortaleza, que foi um jogo lamentável. Que quase queimou a carreira do Diego Alves, goleiro. O Marco Aurélio saiu, entrou o Loris Andri. E aí o Loris Andri não conseguiu fazer com que a gente escapasse do rebaixamento. E foi um ano muito ruim, muito doloroso, porque a gente sempre tem aquela sensação assim, nós somos muito grandes, não vamos cair. E aconteceu de cair. Infelizmente, aconteceu. Todo time passa por isso. Então, foi muito ruim. Pensei, poxa vida, meus dois primeiros anos de Atlético já foi assim. Que coisa. O que vai ser? Mas, acaba que a gente vai suportando. A gente vai absorvendo essas pancadas. É muito triste você olhar para a arquibancada e todo mundo ali. A torcida gritando, cantando o hino do clube. Mas você sabendo que vai disputar a segunda divisão é muito chato. Mas isso também, eu vou ser muito sincero, como atleticano. E eu sou atleticano desde que eu nasci. Dói, mas passa. Dói, mas passa, cara. São aqueles percalços que a gente passa na vida da gente. Isso não diminuiu em nada a grandeza do clube. E acho que isso fortaleceu a gente em muita coisa. É, isso que eu ia falar. Foi um ponto que pode dizer que o Atlético cresceu muito com essa experiência. É, eu acho que cresce. Todo mundo cresce quando sofre uma pancada muito forte na vida. Isso na vida pessoal. Quando a gente leva uma pancada muito forte, a gente tem que usar isso como uma forma de reerguer. O Atlético usou isso para se reerguer. Provocou algumas mudanças internas. Acendeu o alerta para algumas situações. Fizemos um ano de 2006 que não começou tão bem. Mas depois a gente engrenou e fomos os campeões da Série B, com o estádio sempre lotado, com a torcida de volta. Então a gente resgatou esse espírito do Atlético, da torcida junto. Fomos campeões. Em 2007 já emendamos o Mineiro com aquele 4x0 e o gol do Vanderlei. E aí a gente iniciou uma trajetória que, mesmo tendo um outro percalço nesse caminho, que levou a gente a ser campeão da Libertadores, Copa do Brasil e tudo mais. Pois é. Aí a gente fala de um momento triste como esse, mas a gente também tem um momento de alegria. Esse mudou um pouco a história do Atlético, de crescimento. Em 2013 veio a Libertadores. Também foi uma outra grande mudança no Atlético. Que isso. A mudança já começou em 2009, 2008 para 2009, quando o Alexandre Calil foi eleito. O clube passou por um momento turbulento politicamente, com a renúncia do presidente. Embora a gente tenha feito um campeonato brasileiro razoavelmente bem, com o Marcelo Oliveira no comando. Aí chegou o Alexandre Calil, com outra visão e outra proposta de administração, inclusive com o compromisso de resgatar essa autoestima, que a gente veio capengando em alguns anos. E, obviamente, ele precisou de algum tempo para ajustar o time. Então a gente teve um ano de 2009, 2010 e 2011. Em 2009 a gente fez um campeonato muito bom, a gente deixou escapar a vaga na Libertadores. No final de 2010 e 2011 foi ruim, por várias circunstâncias, né? Mas pavimentou muito para 2012, 2013, 2014 e 2015, principalmente. Com a chegada do Cuca. E olha que a gente ainda teve a questão do jogo lá, que podia rebaixar o nosso rival e não foi. Foram pancadas que a gente levou, mas que tudo isso serviu para que a gente chegasse em 2012 e fizesse uma campanha absurdamente maravilhosa e não tivéssemos sido campeões brasileiros em função de uma arbitragem muito tendenciosa para o Fluminense na reta final. Porque a nossa campanha era de campeão. Sim. E aí, quando conseguiu montar esse time com o Vitor, com o Ronaldinho Gaúcho, aí depois chegou o Tardelli, o Ju, o Bernard, que tinha despontado, o Rével e o Leonardo Silva. Foi maravilha demais. Agora eu tenho uma dica para você que procura um tratamento dentário de qualidade e com preço muito especial. Nós, na Sorrisos, preparamos para você um programa diferente de tudo que você já viu. Venha fazer conosco próteses total sobre implantes, facetas, clareamento, ortodontia. É a sua oportunidade de ficar com um sorriso mais bonito e muito mais confiante. A hora é agora. Programa Nacional de Rehabilitação Oral. Somente em novembro, em todas as clínicas Sorrisos no Brasil. Não acredita? Figue agora. Nós vamos te atender e explicar tudo direitinho. Vem mudar a sua vida na Sorrisos. A Clínica do Sorriso Confiante. Então, pessoal, se vocês precisam de tratamento dentário, procure a Clínica Sorrisos mais próxima da sua casa e faça o orçamento sem compromisso. Está aí na tela o telefone e as várias unidades da Clínica Sorrisos. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos para conferir a segunda parte dessa entrevista com o Cássio Arregui, assessor de imprensa do Atlético. Então, sai daí!